Bom, a segunda metodologia que eu vou falar para vocês é o solid e a down-wide. O solid é considerado, para os fabricantes, uma tecnologia de ultra-hydroboot, porque ele pode gerar até 100 gigabrasos por comida. De acordo com os fabricantes, a acurácia do basic home é 99%, porém o comprimento do read é apenas 50 gigabrasos. Mas o solid permite que você faça multiplex. Você pode pegar os seus fragmentos de CNA e adicionar um tag de 5 minutinhos antigos? Posso usar uma pergunta? Pode ser banal, mas eu não faço tempo. A diferença entre ter um read de 50 e um de 200 é que na hora de mapear, o de 50 dá mais trabalho. Só isso. O processamento vai ser maior. Processamento de quê? Na hora de mapear, um read pequeno serão mais reads. Não, a chance do read pequeno bater em lá de um lugar é maior. Ah, então isso é ruim. Para mapear. Para mapear, exatamente. Mas tem artigos que falam que em 35 áreas de base, para fazer a sugestão em L, é melhor você ter mais quantidades de reads menores do que grandes e menos. Tá. Depende da sua aplicação. E a aplicação do read pequeno é muito bom? Então, se você tem uma quantidade muito grande, você compensa o tamanho do read. Essa é a filosofia do solid, não. Como você tem muito, você compensa o tamanho pequeno. Só que se a aplicação, para fazer dia 9, de novo, no organismo que não tem nada, como é que você vai conseguir colocar 50 áreas? Aí, nesse caso, não seria pior. Então, no caso de novo, acho que é bem complicado. Mas você vai conseguir colocar o dia 9 com 50 áreas. Na verdade, isso é complicado. Com 50, tanto que 10 áreas. Certo? Sim, mas 50 também. É que, para análises de contagem, é melhor do que 50 áreas. Pode, tipo, se você quiser, que os homens já não pensam, quando você tem 50 áreas, não é o que você tem 50 áreas, agora você não tem 50 áreas, agora você não tem 50 áreas, tipo, é meio quase possível. Então, como eu estava falando, o multiplexo de sódio pode ser feito de duas partes. Ou você divide mesmo a lâmina, fisicamente, ou você usa esses barcões, que são 5 mutantes que você adiciona no seu planilamento. E que você, então, pode fazer vários amostras juntas. E, no final, você compara esses 5, principalmente, com o protécto que eles são. Então, isso é uma vantagem boa, que você pode fazer um monte de amostras na mesma colímpia. Então, o sistema sódio, ele funciona, ele tem duas partes que estão parecidas, como o 4-5-4, que é a preparação da sua amostra, e ele também usa a PCR de emulsão para saber a aplicação planal dos treinamentos que são sequenciados. Agora, a química de ligação é que é bem diferente do 4-5-4. Então, como eu falei, o sódio, ele permite que você faça as bibliotecas de single pair, de fragmentos, que eles chamam, ou a biblioteca made pair. Então, você tem dois pares para o mesmo fragmento. A diferença é que, nesse caso, você tem um outro adaptador aqui no meio, e, na hora de sequenciar, é como se você estivesse especiando dois fragmentos. Esse fragmento, que ele tem 50, ele vai ser especiado 50 dados, e esse também. Só que eles vão ser variados. Então, eles são do mesmo fragmento. Na hora de você bater isso, eles têm que bater na uma instância determinada, que você define na hora que está construindo a protécta. Então, você, dependendo da sua aplicação, você opta para fazer uma protécta de fragmentos, ou uma protécta de pareado. E aí, o restante vai ser igual para os dois. Então, você tem os primers, pelo B2, justamente com a polimerase, que vão ser capturados pelas bits, para que o B3 em função seja feito. Então, o B3 em função é o mesmo procedimento do 454. Então, você vai depositar as bits, contendo um fragmento, na tela adicional de água e óleo. E vai ocorrer o B3, e no final você vai ter, então, a sua lead coberta com o seu fragmento de interesse. Da mesma forma, as minhas positivas são selecionadas. Só que, no caso do sólido, elas vão ser depositadas com uma lanta de vidro e vão ser ligadas componentemente com essa lanta. Agora, o sequenciamento, o símbolo sólido, ele é diferente. Ele é baseado nos sequenciamentos por ligação. Porque, ao contrário do 454, ele não vai usar a polimerase, que é fazer os componentes, ele vai usar a ligada. Então, o sólido, ele vai ter quatro tipos de sólido também. E elas são marcadas, cada uma, com um fluorócito diferente. Então, essas soldas, elas têm duas bases que você vai interrogar, três bases que são degeneradas, três bases universais e mais os quatro fluoróficos. Elas foram desenvolvidas de forma que a fluorescência emitida vai refletir as duas bases que você está interrogar. Então, no final, você vai ter que fazer a conversão de cores para nucleotídeos. Então, como o sequenciamento sólido vai ser de cores, ótimo de cores, e não nucleotídeos, como a gente está acostumado com o sequenciamento tradicional. Então, como que vai funcionar o sequenciamento? Cada vídeo, ela vai estar investida pela sua sequência de interesse, e você vai colocar um primer de sequenciamento que vai se anelar ao coadaptador que você tinha ligado anteriormente. Aí, você vai colocar na sua reação de sequenciamento as sondas marcadas por esse segmento, e elas vão competir para se ligarem às bases subsequentes ao primer. Então, de forma que, apenas a sonda que for complementar as duas bases subsequentes, a gente vai se ligar. Aí, então, a DNA ligagem catalisa essa reação de ligação. A lâmina é recitada por um laser para que a fluorescência seja capturada. Após a captação da fluorescência, você cliva o fluorófono e libera uma outra extremidade para que a outra sonda possa se ligar, que seja complementar as duas nucleotídeos subsequentes. Vou voltar para o próximo vídeo. Então, ao final de um ciclo de sequenciamento, você vai ter questionado duas bases, mas você sempre pula três. Então, você questiona mais duas, pula três e assim por diante. Esse ciclo de sete, sete vezes, ele vai gerar um limite de 35, 35 bases. Então, o que acontece ao final desse ciclo é o que eles chamam de primer recente. Então, você vai limpar, isso aqui tudo, e vai inserir um outro primer e ele vai ser deslocado uma base. Então, você elimina todo esse primeiro ciclo de ligação e você adiciona um outro primer deslocado uma base para trás. Então, você vai sequenciar a primeira base do adaptador, que é conhecida já. Então, da mesma forma, você vai adicionar as ondas, as pontas que são complementares às duas bases. O primer recente vai se ligar e esse ciclo vai ser repetido até atingir o final do seu fragmento. O primer recente, ele vai ser executado cinco meses. Então, cinco vezes você vai limpar e vai inserir um outro primer deslocado mais com a base para o adaptador. Então, ao final do seu fragmento todo, você vai ter feito cinco vezes, você vai ter feito o primer recente cinco vezes, de forma que você vai perguntar, questionar cada base duas vezes, exceto ao último que você questiona apenas uma vez. Então, dessa forma, você questionou todas as bases duas vezes e, claramente, isso aí vai ajudar a apurar a sua base no seu superescola. Porque você tem duas medidas para cada base. Todas essas etapas são feitas em cores, porque cada vez que o laser visita a lâmina, o formato, por exemplo, vai ser capturado em um código de cores. Então, para fazer a conversão, daí, um código de cores no último que eu tive, existe essa tabela que foi desenvolvida, né, exatamente com assuntos, de forma que, quando você tem a primeira base, que é a base do adaptador, que é conhecida, que é sempre T, você pergunta, a base, qual é a primeira base, qual é a próxima cor, aí você consulta a tabela, então, você pode achar que tem sentido. Então, você pergunta, a primeira base, aí você vê que é um T, qual é a próxima cor? É amarelo, então, você sabe que a outra base é um C. Então, você tem que fazer isso, passo a passo, para você conseguir descobrir qual é a sua sequência. Então, você põe, é espacial, pode passar, você vê a cor, vê a base, você sabe a próxima base, a próxima base é assim sucessivamente, agora você sabe que é um C, um C de vermelho, um C de vermelho e 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 um C de vermelho. Bom, a última metodologia que eu vou falar, que também é uma pessoa... A CIDADE NO BRASIL A REVOLUTIONARY NEW PLATFORM WITH BUILT-IN SCALABILITY THAT DELIVERS ULTRA HIGH THROUGHPUT YIELDING A GREATER THAN 90% POSITIVE BEAD COUNT BEADS ARE COVALENTLY ATTACHED TO A GLASS SLIDE THE OPEN SLIDE FORMAT ALLOWS FOR THE FLEXIBILITY TO ANALYZE ONE, FOUR OR EIGHT SAMPLES ON A SINGLE SLIDE THE SOLID SYSTEM'S UNIQUE TWO-BASE ENCODING PROCESS IS DESIGNED TO ENHANCE ACCURACY ULTRA HIGH THROUGHPUT